Estamos aqui no Festival do Ventos, primeira edição, com António Palmeira, o criador do logotipo deste ano, nesta primeira edição. Gostávamos de saber, é representante do IPJ, gostávamos de saber como é que surgiu a ideia para este logotipo. É um pouco difícil de explicar, porque a criação do logotipo requer muita pesquisa, porque nós temos sempre que aceder primeiro ao pedido, depois temos que fazer uma pesquisa para saber de onde vem o pedido, a quem é o objetivo, para que é o...